Olá pessoal, meu nome é Sheila, eu sou professora de administração aqui do Logos e hoje eu vou trabalhar com vocês algumas questões que caíram na prova da CFET Minas em agosto de 2019 para o concurso do Instituto Federal do Norte de Minas. Vamos lá? Bem, a primeira questão, a gente está falando de organização, sistemas e métodos e eles vão trabalhar alguns conceitos sobre sistema de informação gerencial. Então, eles perguntam a respeito de alguns elementos desse sistema, perguntando qual é a sequência correta. Então, lembrar dentro de um processo de um sistema gerencial que dado é sempre aquele elemento identificado na sua forma bruta, né? Então, ele é uma informação bruta ainda, você não faz muita coisa com o dado. O dado, ele só serve para tomar decisão se eu consigo unir mais duas, dois, três dados, né? Para que isso se transforme em uma informação. Então, todo dado vai ser transformado posteriormente, seja a partir de um armazenamento, quando eu vou recuperar essa informação, para trabalhá-lo em um relatório e a partir daí ele vira, sim, uma informação. Todo dado trabalhado em informação, ele vai entrar naquilo que a gente chama de informação gerencial, né? O sistema de informação, ele é um sistema que trabalha os dados para utilização. Mas, quando a gente fala que esses dados trabalhados foram transformados em informação para uma tomada de decisão, aí isso já se transforma em um sistema de informação gerencial. É mais um conceito de autor, né? Para que a gente entenda a diferença. Então, dado que vira informação, entra no sistema de informação. Se esse dado que transformou em informação serve para uma tomada de decisão, serve para um processo decisório, aí a gente chama esse sistema de informação gerencial. Na verdade, o sistema de informação gerencial, ele vai trazer relatórios que não necessariamente precisam ser dentro de um computador, tá? Ele pode ser um relatório manual também, ainda assim a gente vai considerar. Então, a partir dessas informações, a gente já consegue resolver bem a questão, enxergando o seguinte, toda entrada, ela é exatamente a forma bruta, né? Porque, pensa num sistema, isso tem que ser transformado. Então, entra um dado que vai ser classificado ou armazenado ou recuperado em uma informação. Isso vai ser jogado num sistema de decisão. informação. Lembrando aí que sempre, quando a gente fala de sistema, independente de qual seja, né? Seja um sistema de informação, um sistema de comunicação, um sistema financeiro, qualquer sistema, ele vai trabalhar o feedback, que pode aparecer como retroalimentação, como retroação, é tudo a mesma coisa. O feedback é esse retorno que você tem pra saber se aquilo tá funcionando direito, se o processo correu direitinho, né? Num sistema de informação, aí se esse relatório tá valendo a pena, se tá me trazendo alguma informação, informação. Então, o feedback é sempre esse retorno. E aí, óbvio, gente, é pensar que se a banca pergunta que função administrativa tá ligada ao feedback, a gente tá falando de controle, tá? Porque o feedback, ele é esse controle. Então, a partir dessas informações, a nossa resposta correta é a letra B, né? Onde você tem dado, o dado como a letra A, a gente tem a classificação, armazenamento e recuperação na letra B, os sistemas, letra D, né? O C é a informação e, por fim, a retroalimentação, que é a letra E. Então, é uma questão que não é complicada. Você consegue fazer uma análise do seu próprio conhecimento de sistema, desde que você saiba que dado é bruto e a informação já é trabalhada. A partir daí, você já consegue responder bem. Eu aproveitei e trouxe mais algumas informações com relação ao sistema de informação, que eu acho que podem servir, porque de repente entra alguma questão que fala sobre isso, mas não necessariamente esse desenho aí e que vai te falar, por exemplo, de decisão programada, decisão não programada. Então, é lembrar o seguinte, que toda decisão programada, ela é muito caracterizada pela sua rotina, por aquilo que é repetitivo. Então, se eu chego numa faculdade e vou fazer uma prova de segunda chamada, aquilo ali já é rotineiro. Ele faz parte de uma tomada de decisão programada. Você não precisa pensar, buscar informações, já está tudo dentro de um sistema, o aluno vai chegar, fazer a inscrição dele para aquela segunda chamada, pagar a taxa, se tiver uma taxa e pronto. Já as decisões que não são programadas, são decisões o quê? Que a gente está falando de algo que tem que pensar, que às vezes tem que pegar alguma outra informação e processar. É uma decisão que demanda mais procedimentos que são feitos na hora. Às vezes não houve aí uma precedência, ninguém tinha pensado naquele caso, é uma exceção. Às vezes é uma coisa que aconteceu, acontece muito poucas vezes, então ainda não tem essa rotina. Então, é um conceito que é bom a gente saber dentro de um sistema de informação, embora faça parte lá do processo de decisão, ele pode aparecer em uma questão de sistema de informação gerencial. E os elementos também do processo decisório podem aparecer. Por quê? A gente trabalha sempre o processo decisório sabendo que você tem que lidar com a incerteza, porque a gente não sabe, não conhece todas as situações, não conhece a situação toda e nem consegue identificar e valorar todas as consequências dessas decisões. Então, a gente sempre trabalha com a incerteza no processo decisório. E adendo da incerteza, os recursos limitados. Porque a gente não tem todos os recursos mesmo, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de pessoas. E aí, por isso, a gente precisa trabalhar muito com os nossos planos de ação, para poder resolver essas questões da incerteza. Fatores que vão influenciar o meu processo decisório, a gente pode falar da complexidade, nós temos variáveis muito complexas, o mundo é complexo. A redução mesmo do tempo, porque você, para tomar uma decisão hoje, a gente não tem todo o tempo do mundo, o mercado está cada vez mais competitivo, demandando que a gente tome decisões ainda mais rápidas. A própria velocidade das comunicações que a gente tem hoje, e que, por conta disso, você acaba tendo um grande melhoramento desse processo de informação, o que gera um aumento de expectativa de que aquele resultado aconteça em um prazo mais curto. Então, isso tudo pode ser acrescentado ao sistema de informação dentro de uma pergunta. Às vezes, você te coloca lá o sistema e vai te perguntar com relação à incerteza, como o sistema de informação pode te ajudar, ou algo parecido. A próxima questão também é de organização de sistemas e métodos, mas já vai focar um pouco na parte de organização. Então, a banca vem perguntar, de acordo com a Oliveira, para a gente relacionar os componentes da estrutura organizacional. E aí, ele te trabalha esses componentes aqui, com base nos resultados, e gostaria que você linkasse o resultado ao componente. O que a gente precisa lembrar quando fala de componente da estrutura organizacional? Os componentes, para a maioria dos autores, a gente vai trabalhar com três componentes. É o sistema de responsabilidade, o sistema de autoridade e o sistema de comunicação. Mas os autores hoje já falam que é possível colocar o sistema de decisão também nos componentes. Então, o sistema de responsabilidade, ele vai trabalhar conceito de departamentalização, vai trabalhar departamentalização, vai trabalhar conceito e trabalhar linha, assessoria. Vai falar de descrição de atividades, descrevendo atividades. A gente está falando de especialização do trabalho. Já o sistema de autoridade, ele fala um pouco de amplitude administrativa, que também é conhecida como amplitude de controle. Fala dos níveis hierárquicos e fala de delegação, centralização e descentralização. O sistema de comunicação, ele é responsável pela interação das unidades. Então, são as perguntas que eu vou fazer do que eu vou comunicar. O que, como, quando, onde, por quê, para quem. Então, esse é o processo do sistema de comunicação. E, por fim, o sistema de decisão trabalha muito também a questão do sistema de informação. Dado a informação, a decisão, a própria ação que vai ser gerada disso daí. Então, a gente vai ter muito análise das atividades, análise dessas decisões e a própria análise das relações dessas unidades organizacionais. O sistema de responsabilidade, ele gera um resultado que está muito ligado a alocar atividades. Porque eu estou departamentalizando a minha empresa, eu estou falando de quais são as funções linha, as funções staff. Eu estou pensando em descrever essas atividades. Então, isso aí a gente está falando bastante de alocação. Já o sistema de autoridade, a gente fala de uma distribuição de poder. Quando eu estou dizendo sobre a questão da amplitude, os próprios níveis hierárquicos e mesmo a delegação, a centralização e descentralização. O sistema de comunicação fala dessa interação entre as unidades. E o sistema de decisão, a gente fala da ação que a gente tem sobre essas informações. O que é legal a gente ter um conhecimento aqui, dentro dos conceitos? Eu vou falar daqui a pouquinho de departamentalização. Eu trouxe junto dessa questão para ajudar também a quem ainda tem dúvidas sobre o que é. É ter noção da linha assessoria, né? Que a assessoria são os órgãos de apoio da empresa. Elas podem aparecer tanto como uma atividade, meio, como a própria assessoria. Tem uma questão também que a gente vai colocar sobre... Eu coloquei sobre assessoria para complementar isso. E a gente é saber, amplitude administrativa ou amplitude de controle é a quantidade de subordinados que eu tenho abaixo de mim. Algumas vezes, não foi a Cefete, mas a gente vê em algumas bancas que eles colocam que a amplitude administrativa é a quantidade de níveis hierárquicos que você tem abaixo de você. Não é isso. A amplitude administrativa é a quantidade de subordinados que eu vou ter abaixo de mim. Então, por exemplo, eu como gerente de vendas, quantos supervisores eu consigo controlar de uma maneira que seja eficaz e eficiente? Quantos supervisores podem estar abaixo de mim para que eu possa fazer um trabalho bem feito de gerente? Então, é sempre pensando no nível que está abaixo de você, os subordinados. Os níveis hierárquicos, acho que já é bem de conhecimento geral. Mas também lembrar que dentro dos níveis hierárquicos a gente tem lá os três níveis de influência. Estratégico, tático e operacional. Estratégico longo prazo, abrange a empresa como um todo, pensando já em planejamento. O tático, a gente está falando dos níveis médios, de gerentes. Então, um planejamento de médio prazo, que envolve o departamento. E o operacional, aí a gente já fala de supervisão, curto prazo, planejamentos curtos, que envolvem mais atividades diárias, aquelas coisas mais rotineiras. No nível estratégico, eu não falei, é a direção. E entender também um pouquinho de diferença da delegação e da centralização. Eu também trouxe isso pra gente conversar. Com relação a essas informações, eu já consigo responder a questão. Então, eu vou deixar pra falar o resto pra complementar, pra gente não confundir. Depois que eu trabalhar a própria resolução da questão. Quando a gente fala de sistema de responsabilidade, eu estou falando de quê? De alocar essas atividades. E quando eu falo de sistema de autoridade, eu já estou falando de poder. Sistema de comunicação à interação e decisão às ações. Então, a resposta correta é a letra A. Vocês viram que assim, a banca não pediu nada de muito difícil, assim, de raciocínio. Era só saber cada uma delas. Mas, tem que saber o que faz parte de cada uma delas, tá gente? É uma coisa que não tem jeito. Vai precisar mesmo guardar essas informações. Porque não é algo que você consegue responder. Nessa questão, você até consegue fazer intuitiva, né? Mas, não é algo que você consegue responder de maneira intuitiva. Se a banca pergunta, por exemplo, quais são os componentes do sistema de responsabilidade. Você tem que saber quais são, ok? Bem, aí, falando da departamentalização. Esses são os tipos de departamentalização que a gente vê com mais frequência. E que aparecem muito nas bibliografias que a gente vem usando. Então, existem aí esses tipos de departamentalização. Que a gente precisa entender um pouquinho sobre cada um deles. Pra facilitar o processo. Na departamentalização por quantidade, eu vou distribuir as minhas atividades pensando em quantidade de funcionários que vão trabalhar abaixo daquele nível superior. Então, essa departamentalização por quantidade, ela também pode ser chamada de departamentalização por amplitude de iniciativa. Departamentalização por amplitude de controle. Ou, como o nome usual, que é a departamentalização por quantidade. Já não é uma departamentalização muito utilizada. Mas, ainda cai em prova. A departamentalização funcional é a departamentalização mais comum que a gente conhece das empresas. Onde você distribui as atividades da sua empresa pelas funções. Então, você vai ter departamento de compras, departamento de vendas, de marketing, produção, RH. Então, eu estou departamentalizando a partir da função de cada uma das minhas atividades. É a que a gente vê mais comumente dentro das empresas. A departamentalização territorial ou geográfica, ela é uma departamentalização que visa atender as necessidades locais. Pensando que, de repente, uma necessidade de um cliente aqui no sul, lá no sul, é diferente de um cliente lá no nordeste. De um cliente aqui do sudeste, é diferente de um do norte. Então, a gente já pode ter uma departamentalização geográfica pensando nessas localizações mais distantes. Mas, elas também acontecem na própria cidade. Vamos pensar o seguinte, um banco, ele se departamentaliza pela geografia. Por quê? Imagina se você tivesse que ir num banco, você ter que ir para lá duas horas da sua casa. Então, os bancos, normalmente, eles escolhem pontos estratégicos e se distribuem neles de forma a atender as necessidades do cliente. Supermercado também faz isso. Então, é muito comum dentro de uma mesma cidade, você ver dois, três, quatro, cinco supermercados do mesmo grupo, o mesmo supermercado, só distribuídos em outros lugares. Na departamentalização produto ou serviço, é uma departamentalização que eu já vou focar nas necessidades do produto daquele fabricante. Então, se a gente for pensar assim num exemplo, imagina a Unilever. A Unilever não é bem assim, é só para ficar fácil de compreender, tá? Ela faz sorvete, ela faz sabão em pó, ela faz sabonete, ela faz shampoo, extrato de tomate. Imagina como que seria confuso eu ter uma empresa que trabalha todos esses tipos de produto numa única departamentalização funcional. Onde eu vou, o comprador compra tudo aquilo ali, a produção produz todos os produtos. Então, fica um pouco mais complicado. Até no próprio supermercado, quando você entra, ele é departamentalizado por tipo de produto. Quando você quer comprar sabão em pó, você sabe em qual corredor que você vai, que é diferente do corredor que você vai para comprar água, que é diferente do corredor que você vai para comprar um extrato de tomate ou algo parecido. Então, a departamentalização por produto, ela visa focar mesmo o produto, a necessidade do produto ou do serviço. A departamentalização por cliente já é uma departamentalização em que eu vou enxergar as necessidades do cliente. E a gente sabe que existem diferenças de um cliente para o outro. Por exemplo, homens e mulheres num shopping comprando. Dá diferença, não dá? Pensa assim, mulher adora entrar em loja, olhar um monte de coisa. O homem já gosta de entrar numa loja só, de identificar aquilo que ele quer rapidamente. Então, já são clientes diferentes. As lojas já fazem essa departamentalização por cliente. Quando você pega essas grandes lojas de departamento, então você vê lá o departamento das roupas com coisa feminina, masculina, infantil. Eu posso também departamentalizar por tipo de cliente, pensando em tipo de pele. Imagina que eu faço uma maquiagem, pele negra, já pele branca, uma pele mais morena. Eu posso departamentalizar por diferenças de clientes, pensando na idade, jovens, idosos, crianças, adultos. Então, são tipos de clientes diferentes que eu vou separar dentro da minha empresa para criar esses departamentos de maneira a atender. Mais fácil de compreender meu cliente e atender as necessidades dele. Departamentalização por processo, normalmente ela acontece em chão de fábrica. Considerando que a gente vai descrever o processo nos departamentos. Então, eu vou ter lá um departamento que faz uma montagem bruta, inicial. Um departamento que faz uma pintura. Depois, um departamento que faz uma montagem mais fina. Ou pensando em uma produção, por exemplo, de uma camisa. O momento em que eu faço o molde, que eu corto, que eu costuro, que eu passo, dobro. Então, é sempre pelo processo. Lembrando que o processo vai do início ao fim nessa departamentalização. É mais complicado da gente mexer numa departamentalização dessa, né? Porque imagina você ter que trocar a ordem de um processo. E ela fica um pouco engessada nessa ordem aí. Departamentalização por projeto. Vai buscar atender as necessidades do projeto. Porque, pensa assim, eu tenho que fazer um... Eu tenho uma construtora. Vou fazer três prédios. E se eu tenho que fazer três prédios, deslocar os meus funcionários de um prédio pro outro, pode me prejudicar na questão dos meus resultados. Pode ser que o funcionário ache que ele tem que estar num lugar, ele tá no outro. Então, as empresas costumam criar seus projetos pra ficar mais fácil, né? Então, eu desloco todo mundo pra aquele projeto, ele trabalha naquele projeto, terminando aquele projeto, ele pode ser deslocado pra outro. Obviamente que a departamentalização por projeto, ela pode causar um pouco de insegurança. Porque, às vezes, a gente fica um pouco preocupado. Acabou esse projeto, será que eu tenho emprego, né? O que será que vai acontecer? Tá? Mas é uma departamentalização utilizada quando a gente precisa mesmo deslocar pessoas pra projetos específicos. A departamentalização matricial, ela trabalha com dois tipos de departamentalização, né? A gente vai trabalhar pensando em linha e pensando em assessoria, né? Em estável. Então, você pode ter, por exemplo, uma departamentalização funcional com uma departamentalização por projeto. Aonde você vai trabalhar de maneira igual nos projetos, mas focando aqui nessas atividades que vão estar na horizontal, tá? É uma departamentalização que vai acabar tendo uma dualidade ali, né? Você diminui um pouco essa unidade de comando, mas se não trabalhar com ociosidade, pode ser muito proveitosa. A departamentalização mista é o que a gente poderia dizer que é a última, né? Tem outras por aí, mas assim, essas são as comuns. É quando você consegue utilizar mais de uma departamentalização. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, uma funcional com uma por produto ou uma geográfica com uma por cliente. O banco faz isso, né? Ele tem a departamentalização geográfica, ele se coloca em regiões e lá dentro ele se departamentaliza pelo tipo de cliente. O cliente premium, o cliente médio, né? Ou ele pode fazer contas que são jurídicas e físicas. Então, ele trabalha duas departamentalizações. A gente pode ver numa mesma empresa, tanto no mesmo nível hierárquico, tipos de departamentalização diferentes, quanto em níveis hierárquicos diferentes, tipos de departamentalização diferentes. Então, quando a gente faz isso, a gente chama essa departamentalização de mista. Bem, esse conceito, ele me faz também trazer em cima do que a gente estava falando do sistema de autoridade, responsabilidade, comunicação e decisão, uma pergunta que não é desse último concurso, mas que ele me ajuda a responder a questão da assessoria. Eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento também, que ele pode ser complementado aí, né? A partir de uma questão como essa daqui da banca. É da banca Cefete também, mas foi de um concurso de 2017. Eles pedem para você correlacionar os tipos básicos de assessoria com as descrições. Então, é entender que um assistente, ele é sempre alguém que vai auxiliar o chefe. Ele é um assistente, o assistente, ele é um auxiliar pessoal do chefe, tá? Em algumas vezes, a gente até vê a secretária fazendo o papel de assistente. Ele vai ajudar pessoalmente o chefe. Já os assessores gerais, são aqueles que têm um conhecimento mais amplo e que vão permitir que a atividade seja executada, né? Então, eles entram como assessores, permitindo que o trabalho do chefe seja desempenhado. O que se diferencia um pouquinho da assessoria especializada, já que a assessoria especializada trabalha assuntos específicos. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um advogado do trabalho que vai assessorar o grupo só com relações a questões trabalhistas, aí eu estou falando de um assessor especializado. Agora, se eu falo, por exemplo, de um grupo de advogados que vão assessorar, independente do tema, aquele departamento, aí eu estou falando de uma assessoria geral. E por fim, o serviço de operação. O serviço de operação são aquelas atividades que são um pouco mais secundárias, né? A gente não está falando mais de um trabalho que caracteriza muito uma assessoria especializada, uma geral. São trabalhos mais secundários. Hoje em dia, a gente vê até muita empresa colocando esse serviço de operação na mão do estagiário, colocando o serviço de operação mesmo como um grupo de pessoas que vão ficar ali só desempenhando. Por exemplo, digitar um monte de pedido ou fazer alguma determinada atividade que é rotineira para agilizar o processo do departamento, tá? Então, eu posso olhar aqui, olha, a questão de linha e assessoria aparecendo tanto dessa forma aqui, né? Ela fica lateral, ela não participa do nível hierárquico, tá? E ela entra logo abaixo do grupo, do departamento que ela vai assessorar, tá? Ou eu posso ver também a assessoria aparecendo dessa forma aqui, olha, sendo colocada nesse pontilhado desse jeitinho aqui. É importante falar também que no desenho de um organograma, não faz parte da questão, mas é interessante você saber que a assessoria, ela não necessariamente tem que ser em linha pontilhada, tá? A linha é contínua. A gente vê algumas vezes, banca perguntando sobre a questão do se pontilhado e tal, não precisa disso. E uma outra coisa que eu já vi também em questão que pode ser perguntado é o tamanho das caixinhas. À medida que você vai descendo no organograma, você vai tendo caixinhas menores. E naquele mesmo nível hierárquico, as caixas têm que ter o mesmo tamanho, tá? Mas quando você vê ele desenhado, você não vê muito isso. Nesse caso desse exemplo aqui mesmo, que foi um exemplo tirado do livro, do Oliveira, a presidência tá com a caixinha menor do que a diretora industrial, tá vendo? Mas na prática você não vê isso acontecendo muito, mas na hora de cobrar a teoria eles costumam cobrar isso, ok? Então pra responder essa questão, eu venho ali, olha, corresponde ao auxiliar do chefe, o assistente. Representa um sistema de trabalho secundário, serviços de operação. Apoia ou realiza trabalhos junto ao sistema principal, também um serviço de operação. Contempla profissionais com formação específica, aí eu já tô falando de uma assessoria especializada. E por fim, compõe-se de profissionais que garantem a execução do trabalho do chefe, assessoria geral. Então, continuando, ainda tô complementando toda aquela questão sobre os sistemas de autoridade, responsabilidade, decisão e comunicação. Conceito de delegação, centralização e descentralização. É importante a gente conhecer também. Por que eu tô passando isso? Porque às vezes a questão pode ser simples como aquela lá, te perguntando só do resultado. Mas pode aparecer uma questão que te pergunta de um ponto daquele ali. Então, a centralização e descentralização, eu acho que não tem muita dúvida mais entre a gente, em cima dos conteúdos que a gente já vem trabalhando, né? Então, quando eu penso em centralização, eu tô pensando numa concentração maior do poder decisório. Quando eu tô falando de descentralização, eu tô desmembrando, desdobrando esse poder decisório. O que diferencia bem aí, que a gente precisa ter conhecimento, é delegação de descentralização. Que às vezes gera um pouquinho de dúvida e as pessoas ficam sem saber se aquilo é delegar ou se aquilo é descentralizado. Então, os pontos-chave pra você saber se é delegar ou descentralizar. A delegação, ela é ligada à pessoa. A descentralização, aí já é ligada ao cargo. Então, quando eu descentralizo o poder, eu tô jogando o poder pra aqueles cargos dos níveis hierárquicos mais baixos, independente de quem esteja ali. Então, eu tenho um gerente de compras que descentraliza o poder com a responsabilidade e autoridade pro comprador. Ele sabe que ele pode emitir pedidos, por exemplo, até 100 mil reais, sem autorização do gerente. Então, e nem do supervisor. Então, isso eu descentralizei. Quem estiver fazendo o papel de comprador, pode fazer esse pedido até 100 mil, sem autorização do supervisor e do gerente. Então, é algo que tá focado no cargo. Agora, na delegação, eu estou delegando pra uma pessoa. Então, eu conheço o João e eu entendo que o João tem uma boa capacidade pra tomar decisão com relação àqueles pedidos. E eu falo com ele assim, João, pra você, pedidos até 100 mil reais, você pode assinar. Então, o poder, a autoridade e a responsabilidade foi pra pessoa do João. Se o João sair amanhã, quem vier substituir ele, não necessariamente vai pegar essa função. Além disso, quando a gente fala de descentralização, a gente tá falando de vários, normalmente de vários níveis hierárquicos. Eu vou desmembrando, né? O diretor descentraliza um pouquinho pro gerente, o gerente descentraliza pro supervisor, o supervisor descentraliza pro funcionário. Então, eu tô descendo níveis hierárquicos com essa descentralização. Já na delegação, normalmente a gente tá falando de um nível só, porque é o João que vai fazer aquilo ali. Além disso, a abordagem da descentralização, ela é mais formal, normalmente ela aparece, né? Nos próprios documentos, a delegação, ela pode ser um pouco mais informal. É uma característica que eu defini por conta de conhecer o trabalho do João. E ela também é mais pessoal do que a descentralização. A descentralização, por ser um foco no cargo, é menos pessoal. E também é mais estável. Enquanto que a delegação, ela tem uma estabilidade menor. Às vezes o prazo é um pouco mais curto. Bem, dito isso, a gente pode passar pra próxima questão. A gente fala sobre fluxograma. A Cefete tem perguntado muito sobre fluxograma. Já vi duas questões que eles trabalham, esses símbolos do fluxograma. A gente pede pra identificar. Uma questão de 2016 ou 2017, se não me engano. Ele te pergunta sobre o símbolo da decisão. E nesse daqui, ele já vai trabalhar a decisão e mais três símbolos. Eu trouxe por conta disso alguns outros pra gente poder guardar essas informações. Então, ele quer que você associe o símbolo do fluxograma com a coluna. Tá? Dos significados. Bem, existem três tipos básicos de fluxograma. O primeiro deles é o fluxograma vertical. Não é o que tá nessa questão, contemplado nessa questão. Não é o que a Cefete perguntou na outra também. Mas vale trazer pra vocês, pra que vocês possam conhecer os símbolos. E se tiverem interesse de conhecer, detalhar um pouco mais, depois procurarem alguns formulários de fluxograma vertical. Então, a gente tem aí o círculo, que vai trabalhar a análise ou operação. A seta, que vai ser o transporte. O triângulo invertido, que é um arquivo. O quadrado, que entra como execução. O triângulo pra cima, já é um arquivo provisório. E o D, que é uma demora ou atraso. E ele normalmente acontece num formulário pronto, igual esse daqui que eu tô mostrando pra vocês. E que a pessoa vai colorindo, tá vendo? Ela vai colorindo aquela atividade que corresponde à descrição que ela colocou aqui. E depois ele faz esse link pra definir o fluxograma. Esse é um fluxograma vertical. Esse formulário já vem prontinho, é só colorir e marcar. Mas não é o que normalmente cai. Ele também não é algo utilizado assim. Ele é muito pra rotina simples, tá? Depois disso, você tem um fluxograma parcial. Que ele vai descrever, assim, ação, né? E trâmites de documentos. É muito utilizado pra levantar, elaborar coisas um pouco mais difíceis que o vertical já não consegue atender. E muito utilizado em rotinas. Então, a gente tem alguns símbolos aqui, né? O terminal. O próprio responsável, o executante. O arquivo já aparece só como um triângulo invertido. A conferência. Conector de rotina. Então, ele vai ligar uma rotina à outra. Às vezes eu terminei uma rotina aqui, quero ir pra uma rotina lá em cima. Eu faço esse conectorzinho. Coloco um número, por exemplo, com a setinha, né? Ligada àquela rotina. E depois esse conector vai aparecer lá no outro ponto pra mostrar que ali tá começando. E é a operação, que entra nesse retângulo. Os documentos. A gente tem esse símbolozinho do retângulo com esse cortezinho. O processo de decisão. Eu vou explicar um pouquinho mais no próximo, porque aí a gente se atém um pouco mais. Conector de página. Então, isso daqui também é bem parecido com o conector de rotina. Mas eu uso esse conector quando eu tô encerrando uma página e na próxima página eu vou continuar o meu trabalho. Então, eu uso esse conector pra eu linkar um ao outro. O sentido da circulação, que é a seta, né? E material. Por fim, a gente tem o fluxograma de colunas, que é o que eles mais pedem. O global de colunas, que é o que eles mais pedem nas questões deles. Então, eles querem... Normalmente, ele é muito utilizado tanto no levantamento quanto na descrição de novas rotinas, nos procedimentos, né? Te permite ver com mais clareza mesmo essas informações. Normalmente, um fluxograma, ele existe exatamente pra isso, né? Pra que você mostre o processo desenhado. Ele vai servir pra uma padronização. Ele vai te ajudar a reduzir custos. Ele vai te ajudar a melhorar a sua produtividade. E também a descrever. Pra quem não conhece aquele processo, ao ele chegar e ler aquele fluxograma ali, olhar aqueles símbolos, ele consegue entender o que vai ser feito. Porque imagina assim, antigamente as pessoas guardavam a informação, a gente falava que guardava na gaveta. Você chegava pra trabalhar, a pessoa guardava a informação e não passava pra ninguém. Era uma maneira que ela encontrava de ter a estabilidade dentro da empresa, né? Se tornar insubstituível. Então, ela não passava a informação, ninguém sabia de nada. Quando a pessoa saía da empresa, ficava todo mundo desesperado pra tentar prender o serviço pra depois começar a fazer. Hoje em dia, com o fluxograma desenhado, você consegue já ter uma noção de como que aquela atividade acontece só de ler aquele fluxograma ali. Então, isso ajuda bastante. Então, os símbolos normalmente utilizados, eles são muito parecidos com o anterior, mas a gente precisa aqui entender algumas características. O símbolo do terminal, ele é sempre utilizado no início e no fim de um fluxograma. Então, ele aparece mesmo com um escrito dentro dele, início ou fim, pra te mostrar que o fluxograma tá começando ou terminando. O conector, ele aparece nesse símbolozinho que antes lá era o conector de página. Arquivo, imagina você assim, eu terminei um processo e preciso arquivar aqueles documentos, eu preciso guardar aqueles documentos. Esse símbolo de arquivo é que vai aparecer. Agora, o processo de decisão, ele é... e duas questões da CFET caíram a decisão, ele é dicotômico. Então, você vai sempre ter ali, nesse losango, a opção de sim e de não. Então, imagina assim, um atendente de um fast food vai receber seu pedido e ele vai te perguntar vai beber alguma coisa? Sim ou não? Então, nesse sim ou não, a gente tem que colocar esse processo de decisão antes da própria ação pra que eu saiba que ali existe uma pergunta. Ou, você vai pagar em dinheiro ou em cartão de crédito e débito? Então, ali a gente tem uma decisão dicotômica, né? Tem sim e não. Você vai pagar em cartão de crédito, ele vai pagar no dinheiro. Você tem ali no processo de decisão. Quando eu vou inutilizar ou destruir um documento, o xizinho, o dê de demora, que assim, ainda não caiu nessas questões dela, mas pode ser algo que apareça na próxima de fluxograma e que vai te... ele te permite entender um pouco mais do processo pensando assim, imagina que eu tô fazendo um bolo. eu tenho ali a operação, né, de... a execução da ação de fazer o bolo. Fiz o bolo, coloquei na forma, coloquei a forma no forno. A próxima atividade é a atividade de quê? Tirar a forma do forno. Só que como que eu sei que a hora que eu coloquei a forma no forno, eu tenho que esperar pro bolo ser cozido? A partir de uma demora. Então, eu vou colocar esse dêzinho e mostrar que, com o dê, eu tenho que esperar aquele bolo dentro do forno pra depois se tirá-lo. E aí, como que eu sei quanto tempo? O número, o valor, a quantidade de tempo, ela aparece escrita dentro do dê. Tá? Então, se eu tenho que esperar 40 minutos, vai aparecer lá um dêzinho com o 40 pra que a pessoa saiba que aquele processo tem uma espera, tem uma demora. Bem, o restante é bem parecido, né? A gente tem o documento, quando é uma informação oral pontilhado, a própria conferência, o sentido de circulação com as setas e material. Ok? Bem, então, aqui, olha, eles estão te perguntando sobre o fluxograma global, né? Ele pergunta sobre o fluxograma global ou de coluna e ele quer saber qual que é o significado. Então, você tem aqui, no primeiro deles, a gente está vendo um conector, né? Que ali a gente falou de conector só, no anterior, de conector de página. Você tem no dois um arquivo, um arquivo, uma decisão em que você vai tomar a decisão de sim ou não. O três, aí sim, né? O triângulo invertido, um arquivo e esse quatro é o documento. Então, a resposta correta seria a letra C. Olha só, pessoal, vamos dar uma paradinha, fazer um intervalinho, vai beber uma água, tomar um cafezinho e daqui a pouquinho a gente volta.